e fala pessoal tudo beleza tudo tranquilo e tudo suave com vocês pessoal bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário bom galera eu tô fazendo um formato um pouquinho diferente né infelizmente o meu monitor acabou dando pau aí eu já comprei outro monitor como vocês sabem a gente sempre que você pede uma ajuda para vocês na descrição do pics ou clube seja membros porque sempre acontece alguma coisa com o aparelho que a gente usa para fazer gravações aqui infelizmente monitor eu tinha muito sete anos né e eu já comprei outro né tô esperando chegar aí que demora alguns dias para vir pelo mercado livre então vocês puderem me ajudar através do pics ou através do clube seja membros eu agradeço de coração tá eu peço assim geralmente por causa dessas questões não que eu preciso trabalho graças a Deus mas sempre e surge esses imprevistos aí né do computador de algum pau precisar formatar alguma coisa se quiser ajudar através desses dois meios clique no botão seja meia para tornar patrocinador e também pics aí tá eu agradeço de coração bom também existe as minhas vezes você ajuda o Costa Pé na estrada e a aba da comunidade para vocês seguirem a gente também tá bom então por enquanto eu vou gravar no formato aqui pelo celular também dá para fazer vídeos assim sem problema nenhum né é enquanto não vem meu computador que pelo celular dá um pouquinho mais de trabalho para fazer edição de vídeo já ficou mais fácil né beleza então vamos falar de duas situações aí envolvendo grupo jca a primeira que eu vou acidente envolvendo dois ônibus da catarinense ali em barra de do turvo né na c16 a gente vai comentar sobre isso conforme o portal estradas traz essa informação a gente vai ver aqui ó dois ônibus da auto aviação catarinense envolve engavetamento da BR-116 com seis veículos rapaz que coisa né é o conhecimento de estrada na madrugada de sábado dia 24 em barra do do turvo e deixou menos cinco feridos um sinistro no km 544 da rodovia resbittencourt BR-116 em barra do turvo na madrugada de sábado 24 envolvendo três ônibus sendo dois da aviação catarinense um carro de passeio uma caminhonete deixou menos cinco pessoas feridas de acordo com a operação do portal estradas com base nas informações da polícia rodoviária federal é de acordo com a corporação os feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros a um hospital de cajati são paulo entre os veículos um ônibus mercedes benz modelo marcopolo para de g8 1800 dd escane a modelo buscar vista bus dd ambos da aviação catarinense um carro com placas de limeira no interior de são paulo a caminhonete com placas de sorocaba no interior de são paulo e os ônibus com placas de santa catarina estradas apurou também que os conota golf dos ônibus da catarinense regularizados porém há multas por excesso de velocidade em aberto nos dois veículos aplicados pela PR já os demais veículos a reportagem não obteve todos os dados para apuração de possíveis irregularidades da mesma forma a reportagem apurou que o outro ônibus pertencente à empresa turiscol turismo coletivo limitada de chanxerê em santa catarina e também tem uma multa por excesso de velocidade em aberto aplicada pela PRF o veículo scanner modelo marcopolo paradis dd ano 2013 segundo a PRF o ônibus chocou-se com uma barreira de corrente concreto provocando congestionamento a pista ficou interditada entre as duas da manhã e oito e quinze da manhã no sentido norte causando congestionamento de aproximadamente seis quilômetros no momento tráfego normalizado a PRF não informou se os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro nem se estavam com a documentação em dia sobre os conta cofres os ônibus o estado foi quem apurou a validade dos mesmos a precivil irá apurar as causas do sinistro bom teve eu também com o ônibus da cometa ali na castelo branco né coisa né ok E aí Vamos ver aqui no Facebook, no portal São Roque Notícias, que traz essa informação. Ferrari fica destruída ao bater na traseira de ônibus da Comenta na Castelo Branco neste domingo entre São Roque e Araçara e Guama. Uma Ferrari ficou destruída em um acidente na rodovia Castelo Branco na manhã deste domingo, dia 25, entre São Roque e Araçara e Guama. As informações apuradas pelo São Roque Notícias são de que o veículo de luxo pateu violentamente na traseira de um ônibus da Aviação Comenta no sentido interior. Logo após a colisão, vários motoristas pararam para ajudar. O fato foi no quilômetro 54, pertencente a Araçara e Guama. A Ferrari ficou no meio da pista, já o ônibus que teve a traseira danificada e parou na costa meta mais à frente. O acidente provocou grande congestionamento na região do ocorrido. Equipes da Vio Oeste, Resgate e Polícia Odoviária foram acionadas para o local. As informações são de que não houve vítimas. Os passageiros do coletivo tiveram que descer e aguardar outro ônibus da empresa para seguir o viagem. Um caminhão guincho foi acionado para remover a Ferrari. A ocorrência será encaminhada à delegacia de Araçara e Guama e as causas do acidente serão investigadas. Que coisa, né? Será que estava fazendo racha? O que será que aconteceu, né? Geralmente o pessoal tem esses carros esportivos, eles andam meio acelerados, né? Bom, geralmente, né? Mas eu quero saber a opinião aí de vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Bom, galera, lembrando que eu vou fazer vídeos só nesse formato até chegar no computador aqui. A minha nova tela, né? O legado aí que eu sei comprar, porque infelizmente tem como fazer vídeo sem tela, né? Então é isso aí. Eu agradeço de coração aí pela compreensão de vocês. Um forte abraço, tamo junto. Cuidado. Um forte abraço, é isso aí. Um forte abraço.